Mãe, não pode mais meu coração Viver assim, dilacerado Crucificado a uma ilusão que é só Desilusão, não Não seja a vida sempre assim Como um luar desesperado A derramar melancolia em mim Poesia em mim A triste canção Sai do meu peito E semei a emoção Que chora dentro do meu coração E semei a emoção E semei a emoção